Quando as pessoas acham que precisam trabalhar no lugar X, no lugar Y, ou ter a promoção na empresa tal, ou ganhar mais na empresa tal para poder fazer sucesso, significa que elas estão longe ou estão afastando a possibilidade de sucesso das suas vidas. Quando você está feliz fazendo aquilo que você está fazendo, você está se realizando, cumprindo aquele trabalho que você está cumprindo, seja lá onde ele estiver, significa que você está perto do sucesso, significa que você está próximo de atrair o sucesso.